Miguel, é verdade que a Selvagem tem namorado? Bom, é o que as pessoas dizem. Por enquanto, ela alojou o engenheiro na sua casa. Saem a cavalo com o pretexto de percorrer a fazenda, almoçam juntos e ela o trata da forma mais amável que uma mulher pode e quer. Ai, não sabe o quanto eu me alegro. Eu te disse que você não tem por que se preocupar. Além do mais, ela não vai ficar muito mais tempo por aqui. Dizem que vão lutar contra a companhia mineradora. Ah, não vão ganhar da companhia. Esse engenheiro trabalha lá? Sim. Só não entendo como ele foi se juntar ao inimigo. E que tal se o denunciarmos? Agora ele está dedicado a você. Eu diria que dedicado demais. Como assim? Ai, você não vê, Miguel? Ele não sai, não me contradiz. Isso me deixa muito preocupada. Não entendo por que está falando assim, Simone. Por que, Miguel? Por que você está preocupada? Mas é que qualquer uma no meu lugar se faria a mesma pergunta. Por que o meu marido se comporta dessa maneira? Eu não vejo desse jeito. Olha, você é muito ciumenta e está um pouco doente. Um pouco ou muito doente? Meu Deus, Simone. Você sabe que sofre dos nervos? Nada mais do que dos nervos. Acho difícil de acreditar. Nunca antes estive doente dos nervos. O que eu tenho, na verdade? Você sabe. Eu sei que você sabe. O que eu tenho, Miguel? Me diz de uma vez a verdade. Me diz a verdade, por favor. Não há outra verdade além da que você conhece. Eu tenho um tumor no cérebro. De onde você tirou isso? As dores de cabeça. São causadas pelos nervos. Você sabe. Isso é o que diz o médico. É a verdade, Simone. Tire esses pensamentos tão negativos da sua mente. Acredita no que disseram, porque é a verdade. E do contrário, você vai viver o resto da sua vida amargurada, destruída e sem forças para poder disputar o seu marido com a selvagem.